Bom, Marcos, falando a respeito dessa representação, vocês estão impetrando contra o... Já impetramos, contra o Fernando da Farmácia. Fizemos isso hoje de manhã. Por qual razão? O Fernando, como vereador, pela lei e pelas condutas vedadas aos agentes públicos, Constituição, artigo 54, lei 8.429, artigo 11, 12, 13, Ele não poderia, enquanto vereador, usufruir do cargo dele para obter vantagens das empresas do município. E ele, desde o ano de 2022, vem vendendo produtos da farmácia para o DAE. O DAE realiza o pagamento em conta corrente dele de valores mensais desde o ano de 2022. Isso é vedado ao agente público. Então, nós fizemos uma representação, encaminhamos isso ao Ministério Público hoje, pedindo a cassação do vereador Fernando da Farmácia. E agora, qual o trâmite? Nós pedimos a representação com liminar. Então, nós esperamos que seja apreciado pelo Ministério Público. Nós colocamos toda a documentação que existe no site de transparência do DAE. Se você for lá e digitar drogaria Jardim Limitado, você vai ver que houve esse fornecimento, houve o pagamento do DAE para o Fernando, para a conta da drogaria, e isso é vedado por lei. Então, a gente pediu liminarmente que fosse concedido o afastamento do Fernando e cessar completamente a transação existente entre o vereador Fernando da Farmácia e o Departamento de Água e Esgoto de Americana. Isso não é compatível, isso é a conduta vedada ao agente público, está na Constituição Federal, está em leis complementares e nós apenas estamos realizando aquilo que a lei determina. Então, se a conduta vedada tem a penalização, fica oito anos inelegível, improbidade administrativa e cassação. Eu estou vendo, para que as pessoas possam entender, que o DAE firmou por vereador. A gente acredita que sim, porque o site de transparência, ele não é totalmente transparente, né? Tanto da prefeitura quanto do DAE, ele tem um monte de problemas. Então, o que a gente vê lá? Vê que o Fernando realizou vendas para os funcionários do DAE e há o pagamento do DAE para o Fernando, que é descontado em folha de pagamento desses funcionários. Então, isso é conduta vedada ao agente público, a gente pediu a cassação dele, que está prevista em leis. Então, para correr isso aí e ir para uma sentença, lela de si, quanto tempo? Depende muito do andamento e do entendimento que o promotor público der na denúncia que nós fizemos. Mas a gente acredita que dentro de 15, 20 dias a gente já deve ter uma solução por parte do Ministério Público desse assunto. E foi encaminhada a que promotor aqui da cidade? Não, foi encaminhada ao Ministério Público e lá eles fazem o sorteio e encaminham isso para o promotor competente. O vereador não pode ter nenhum tipo de vínculo financeiro nenhum e com nenhuma autarquia. Não só com o Poder Público, mas com nenhuma autarquia também. Isso está previsto em Constituição, isso está previsto em lei complementar e tiveram que tomar essa atitude porque ele está em desacordo com a lei. O que me surpreende é a Câmara não ter visto isso com antecedência, deixar isso correr do jeito que está deixando. Essa é uma coisa que nos salta aos olhos aqui.